Olá, amigos e amigas da TV Costa Doce. Eu sou Silvia Moresco da Patchwork Home e estou aqui para mais um Ponto Certo. Então, quer ser uma artesã de sucesso? Quer viver da sua arte? Quer vender o que você faz, o que você produz? Então, seja sócia do clube Patchwork Home. Você já conhece o clube Patchwork Home? Eu já tenho falado nele em outros vídeos anteriores. No clube, você vai encontrar vários projetos meus de várias peças, Patchwork, Costura Criativa, Bonecos. Tem de bônus os bonecos da Bárbara Santana. Tem de bônus a planilha. Calcule o custo da sua peça. É muito fantástico essa planilha, porque a gente tem dúvidas de quanto cobrar do nosso trabalho, não é mesmo? Então, com essa planilha bônus, que é fantástica, você vai também ter o valor da sua peça. Vai ter lives para tirar dúvidas. A professora Silvia Moresco, a sua disposição para tirar as suas dúvidas a respeito das aulas. Há sempre a disposição, ok? Você vai adorar o clube Patchwork Home. Venha ser sócia do clube. Você vai vender muito e vai se tornar uma artesã de sucesso. Venha lucrar com a sua arte. Venha viver com a sua arte. Então, vamos à aula de hoje, depois desse recadinho. Nós vamos fazer hoje um bloquinho, como eu costumo dizer, a pedidos. As minhas amigas, as minhas alunas virtuais do grupo que eu tenho no WhatsApp me pediram. Silvia, me ensina esse bloquinho que eu achei na internet, mas está em inglês, eu não entendo nada. Então, hoje nós vamos fazer um bloco de Patchwork. Vamos nos divertir, como eu falo sempre, ok? Então, vamos ver o que a gente precisa para fazer esse bloquinho? Aqui eu estou usando uma coleção do mesmo tecido, em tons variados de rosa. Dois tons que se combinem, tá? E um neutrinho. Você pode usar aqui tons de verde, tons de azul, mas o mesmo tom, o mesmo tom não, a mesma cor, né? Variação da mesma cor. Eu usei a velha e boa medida polegada, ok? Quem tem dúvidas a respeito de polegadas, assista uma aula. Eu vou colocar na descrição desse vídeo ali, o link dessa aula. Eu usei polegadas, por quê? A polegada se encaixa perfeitamente com a costura de um quarto. O pé, a costura de um pezinho de um quarto. As medidas batem certinho, os encaixes são perfeitos, ok? Então, se você fizer um esforcinho de aprender a cortar em polegada, você já tem a régua, a base. Não precisa ter a régua, tá? Tendo a base de polegada, que dos dois lados ali, um é centímetro de polegada, você vai conseguir. É só seguir as linhas. Não precisa, esquece os números, esquece as medidas e segue. Conta os quadradinhos da polegada, aonde você vai ter ali certinho os cortes, tá? Cada quadradinho desse aqui tem cinco polegadas. A gente medindo, eu sempre mostro em centímetros. Eu vou lhe pegar uma camélica. Só que converter a polegada em centímetros não dá certo, porque olha só como é que fica. Vou botar em cima aqui. Dá 13 centímetros e duas linhas. 13, ó. Perdão, não é 13, é 12. 12,5 mais dois pontinhos. Então, não é uma medida precisa, tá? Usa a sua base que tem polegada, se arrisque e vá em frente. Você vai ver que o seu trabalho vai ficar muito mais bonito, tá bom? Então, como eu falei antes, tem dúvida como fazer a polegada? Dá uma olhadinha no vídeo da descrição que eu vou botar aqui embaixo, tá? Que tem ali um vídeo ensinando como usar a polegada, tá bom? Então, pra fazer essa quantidade aqui, dá pra fazer dois bloquinhos, tá? Então, a gente vai precisar de quatro quadradinhos de cinco polegadas de neutro. e dois num rosa mais escuro e dois num rosa mais claro, tá? Aí eu montei a posição assim, ó. Escuro e escuro, claro e claro, ok? Num canto uma cor, no outro canto outra cor. Esses dois aqui de cima, eu vou partir eles ao meio na diagonal, de canto a canto. Partiu os dois, deixa reservado. Esse aqui de baixo, eu vou partir ele em dois, nas duas diagonais. Eu vou fazer um X, assim e assim, tá? Esse aqui, se tu ver, tá tortinho, mas eu botei aqui só pra representar, porque eu não tinha mais quadradinhos. Errei. É normal, a gente vai errar. Você também vai, eu erro todos os dias. Isso faz parte. Só quem não erra são as máquinas, e olha lá. Então, aqui tá feita a minha posição dos meus cortes. E esses dois aqui, eu vou deixar inteiro. Por quê? Porque eu quero que costure, ó. Eu vou fazer uma costura de cada lado. Aqui. E ele vai ficar assim. Ó. Uma costura de cada lado. Ok? E aí eu vou partir ao meio. Vai ter duas polegadas e meia, duas polegadas e meia. Tá bom? Eu não vou nem costurar, porque já tá mostrando ele ali, costuradinho. Um lado de cá e um lado de lá. O que eu vou fazer? Eu vou abrir, virando a costura pro lado do mais escuro. Vou passar a ferro. Abrir os dois, virando a costura pro lado do mais escuro. Ó. Eu vou colocar um em cima do outro. Mas ao contrário, invertido. Aonde tá escuro, eu vou botar claro. Aonde tá claro, eu vou botar escuro. Eu vou encaixar as costuras, como sempre. Já está uma costurinha pra lá e a outra pra cá. Um alfinetinho. Por gentileza, gente, meu Deus, um alfinetinho. Eu vou colocar um alfinetinho bem na costura. E vou virar do outro lado também, obrigada. Então, eu alfinetei os meus dois lados certinho. Vou passar uma costura. Uma de cada lado. Uma de cada lado novamente. E vou partir ao meio esse bloquinho de novo. Dois e meio pra cá e dois e meio polegadas pra cada lado. Ok? Ele vai ficar assim, ó. Na hora que eu abro, ele vai ficar assim, ó. Ok? Então, esse é o meu primeiro passo. Unir as duas costuras. Cortar ao meio. De novo, juntar lado escuro com lado claro. E passar duas costurinhas, uma de cada lado de novo. E partir ao meio. Eu vou obter esse resultado. Eu vou ter dois quadradinhos iguais, tá? Que eu já te mostrei. Aí, o que que eu vou começar a fazer agora? Vou começar a montagem. Eu vou pegar esse meu quadradinho, tá? E vou colocar os tecidinhos neutros. Eu tenho até um aqui já pronto, ó. Então, eu peguei o lado do clarinho pro meu lado direito. Botei um triângulozinho aqui e vou botar o outro ali. Como é que eu faço aqui, ó? Eu vou pegar, eu vou dobrar o meio. Eu vou marcar o meio. Só com um apertinho. Fiz um, ó. Uma leve marcação. Eu vou colocar bem no meio das duas costuras. Vou prender com um alfinetinho. Essa quantidade de tecido que tem aqui, dá pra fazer dois bloquinhos. Então, você pode, ao mesmo tempo, já ir preparando os dois. Aí, eu vou no ferro. O ideal é ter um ferro do lado da sua bancada, pra você já ir sempre passando. Ó, eu, então, eu fiz do lado clarinho. Eu botei um triângulozinho daqueles ali, dos pequenininhos. Um de cada lado, ok? Depois que eu faço isso, aqui eu tenho os triângulos clarinhos, ó. Que foi o que eu usei agora. E tem os dois rosinhas mais claros embaixo. Eu vou pegar eles, esses dois aqui, e vou botar do lado contrário aqui, ó. Vou botar um aqui e o outro aqui. Ok? Eu já tenho ele colocado aqui. Deixa eu mostrar pra você, ó. Já botei um aqui. O processo é o mesmo, ó. Dobro, encontro o meio dele, marco. Coloco em cima da divisa das duas costurinhas. A máquina estando reguladinha pra pé de um quarto, que é a minha industrial, a industrial tem um pezinho de um quarto. Você pode ver que a costurinha, ó. Ela termina... A costurinha termina bem na junção aqui, ó. Dos triângulos e forma um Vzinho. Tá formando um V. A costura termina bem ali. Então, quando a gente vira, fica perfeitinho. Ok? Vou passar o ferro de novo aqui. Está pronto o meu primeiro quadradinho. Eu usei, então, os quadradinhos, os triângulosinhos, os quatro que estavam aqui na ponta. Qual é o próximo passo agora? É eu pegar o triângulo grande do claro primeiro. Eu já tenho ele aqui, ó. Esse aqui eu já posso me desfazer dele aqui. A posição do clarinho pra minha direita, apontando pra cima na minha direita. Eu vou botar um claro aqui e o outro clarinho aqui, ó. A forma de costurar é a mesma. Eu vou encontrar o meio. Vou dar um apertãozinho pra marcar. Você pode até fazer, se tem uma... Ó, um piquezinho de leve. Mas é bem pequenininho. Só pra fazer a marcaçãozinha. Eu vou colocar bem no meio aqui, ó. Na pontinha aqui da divisa do meu quadrado. Dos meus triângulos, perdão. E vou costurar. De novo, vou passar a ferro. Pode ver que fica perfeitinho aqui, ó. A junção se vê ali, ó. Tá vendo ali a pontinha, o quadradinho? Porque a sobra que ficou em cima é de um quarto. As medidas acabam se batendo. Porque está em polegada e porque o pezinho é de um quarto. Então, feito isso agora, eu usei os neutros que tinha aqui. E eu vou costurar os dois coloridos mais fortes, um de cada lado. Ok? Como eu tenho aqui já, ó. Ó, o bloquinho está quase pronto. Eu já costurei um aqui. Agora, eu vou costurar o outro, o outro lado. A forma é aquela mesma. Divide ao meio, marca o canto. E costura. E costura. Ok? E está pronto o nosso bloquinho. O nosso quadradinho Deixa eu botar aqui junto com os outros dois Que eu tenho pronto Aí falta mais um Pra colocar aqui Deixa eu ver se eu tenho aqui pronto Vou botar esse aqui Deixa eu achar o certo aqui Pra ele não estar costurado Mas vai ficar pronto assim Ok? Na próxima aula Eu vou te ensinar A fazer uma peça Uma peça utilitária com esse bloco Nós vamos fazer um centro de mesa com ele Vou te ensinar a montar Um centro de mesa com esses bloquinhos aqui Você vai ver que vai ficar bem legal Tá bom? Espero que tenham gostado da aula Tá certo? Conto com o joinha de vocês Conto com o comentário que é muito importante A opinião de vocês é muito importante Se você tem alguma dúvida Qual a sua dificuldade Se você tem alguma dificuldade na costura No corte Deixa escrito no comentário Qual é a sua dificuldade Que eu vou procurar esclarecer pra você Tá bom? Curte, comenta, compartilha Deixe que outras pessoas também Fiquem sabendo dessas coisas lindas Que a gente tanto ama Se você está me assistindo pelo canal do Youtube Se inscreve aí no canal Tá bom? Que você vai ficar sempre recebendo as novidades E vem ser uma artesão de sucesso Vem pro Clube Patchwork Home E você também Tá joia? Um grande abraço E até a próxima aula Chegou na cidade a loja que faltava Legítima Super 10 Agora também no bairro Coab Um bazar de utilidades domésticas Roupas, brinquedos e ferramentas Com preço único de 10 reais Venha nos visitar Avenida Lupicino Rodrigues 337 Coab Vem pro Clube Patchwork Home